Olá, amigos do canal Shomaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de filosofia, gente. Isto mesmo. Nós que estamos estudando os princípios da filosofia grega. Logo, os princípios da filosofia ocidental. Há uma série de programas. Nós estamos falando sobre os filósofos pré-socráticos. Especialmente sobre a escola Jônica. E destacamos, dentro dela, os três filósofos de Mileto. Hoje, nós encerraremos Tales de Mileto, ao qual demos muito destaque no programa anterior. E começaremos a falar sobre Anaximandro. Um grande pensador, alguém que eu tenho uma preferência, uma admiração muito significativa. Claro que hoje a gente falará apenas do Anaximandro. E na próxima, vamos começar a discutir a sua percepção, as suas concepções de mundo e de universo. E as discordâncias, é claro, que ele tinha com Tales de Mileto. Vamos, então, observar o texto que eu trouxe para vocês, para que a gente possa observar este, que é considerado o pai da filosofia e das ciências, da pesquisa, dentro do Ocidente. Com vocês, Tales de Mileto. Vamos lá, meus amigos? Um tempinho para que vocês façam um print, o título Três Filósofos de Mileto. Além disso, ou seja, de todas as discussões que fizemos no programa anterior, sobre as habilidades, as pesquisas, observações, viagens e a prosperidade de Tales, por observar aquilo que as pessoas atribuíam aos deuses ou formavam ideias apenas de forma intuitiva, enquanto Tales racionalizou e chegou à prosperidade. É muito provável que Tales tenha se perguntado como a água podia se transformar em gelo e em vapor, para depois voltar a ser água. Por que a preocupação de Tales mesmo com a água? Porque ele acreditava que era o elemento fundamental formador de todas as coisas. Então, além das várias observações e descobertas que vimos no programa anterior, note que ele já estava preocupado com a transformação das fases, com o estado, a passagem de um estado para o outro, da água líquida para o gelo, que é a água sólida, e para o vapor, que é a água gasosa. Segundo, dizem, Tales teria afirmado que todas as coisas estão cheias de deuses, porém, essa interpretação, ela não é literal, ela está cheia de metáforas. Também aqui, só podemos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Talvez ele tenha chegado à conclusão de que a terra escura, e entendam por terra escura, gente, uma terra fértil. Normalmente, os solos mais férteis do mundo são escuros. Então, talvez ele tenha chegado à conclusão de que a terra escura era a origem de tudo, de flores e sementes até abelhas e baratas. E esta, claro, que é uma conclusão sábia. Afinal de contas, é do solo que praticamente obtemos tudo aquilo de que necessitamos. E é possível, então, que ele tenha imaginado a terra cheia de pequenos e invisíveis germens da vida. Então, disto, desta observação da terra permitir a germinação da vida, a criação da vida, é que está embutido a ideia de que todas as coisas estão cheias de deuses, no sentido figurado, metafórico, de que os deuses são os criadores da vida. Logo, o solo está ligado aos germens da vida, portanto, eles estariam cheios de deuses. De qualquer forma, é certo que com esta afirmação, ele não estava pensando nos deuses de Homero. que o Homero atribui-se ao escritor, talvez nem tenha existido, talvez seja apenas a soma de várias tradições da Grécia Antiga, é que este Homero vai contar aquilo que a gente chama, então, da Grécia mais primitiva, mais antiga. E isto está registrado em suas obras, sobretudo em livros como a Ilíada e a Odisseia, que, claro, como bons ocidentais de tradição helênica, devemos ler e conhecer. Então, eles não estavam falando dos deuses, como Homero dizia, os deuses ligados ao panteão grego, a Zeus, Apolo, Mercúrio, Marte. Não, ele estava falando no sentido figurado da criação da vida, da fertilidade que o solo possui. O próximo filósofo de que temos notícia, e que também é da Jônia, também é de Mileto, é Anaximandro. Então, a partir do próximo programa, nós exploraremos a vida e os pensamentos de Anaximandro de Mileto. Gente, fiquem bem, um forte abraço, tudo de bom, até o próximo programa de filosofia. Tchau!